Pessoal, hoje eu queria partilhar com vocês uma receita que eu faço de rabo de boi. Aqui eu tenho ele já assim, todo temperado. Tempere com alho e sal, já durante um bom tempo. Antes disso, eu lavei muito bem, tá? Tem que higienizar e depois temperar. E aqui tem os ingredientes que eu vou usar e é muito fácil, tá? Aqui eu tenho isso aqui, cebolinha verde. Aqui, tenho aqui pimento vermelho, pimento verde, cebola. Aqui eu tenho noz-moscada, tenho pimenta preta. Tenho aqui tomate normal que ficou ontem e eu congelei. E tenho aqui um tomate que eu uso aqui em casa, que é assim, tomate frito, chamam aqui. Que é com alho, cebola, já com um montão de temperos lá dentro. Mas o tempero, né? Pra esse prato bem simples e rápido é a gosto, tá? A outra coisa que eu queria dizer é que eu vou fazer tudo na panela de pressão. Ok. Eu vou pôr um pouco de óleo aqui na panela, pra depois dar uma fervurazinha, quase assim, tipo que tu acelar a carne. Ok, pessoal. Então, eu vou fazer pra pimenta estar a virar assim, né? Pra que eu fique assim, um espadinho cozido. E depois, daqui a pouco eu vou pôr pimenta, eu vou pôr noz-moscada e os tomates, né? Os dois tipos de tomate e a cebola. E eu vou ferver, vou tapar a panela e vou ferver. Quando tiver se quase pronto, depois eu vou pôr os pimentas, tá? Tá, já meti todos os ingredientes que eu acabei de citar. Vou tentar deixar tudo derreter. Se você tiver o tomate assim, normal, não preciso deixar derreter primeiro. Tá, já tá a ferver. Não juntei água nenhuma. É mesmo só a água, né? Que tava no tomate. Agora, eu vou juntar um bocadinho d'água quente. E vou tampar pra ver se goze, né? E assim, eu vou começar a controlar até quando tiver assim no ponto. Pra poder juntar os outros ingredientes. Tá, já furveu durante uns 20 minutos, tá? Então, assim, vou ver a que ponto é que eu me encontro, né? Se a carne já tá assim, amoleceu ou não. Em mais ou menos 20 minutos, a carne toda tá bem mole. Então, já juntei o pimento, a cebolinha verde e folha de louro. Eu não aumentei sal porque o alho que eu temperei a carne já tinha sal. E o sal tá no ponto. Então, você aí em casa vê como é que você vai fazer com sal, tá? Mas eu faço assim, desse jeito. Agora, eu vou aumentar o lume e depois vou colocar a tampa. Mas não vou fechar a tampa totalmente como se tivesse a usar a panela de pressão normalmente, tá? Eu sou a mesma pessoa pra cozer esses últimos ingredientes, tá? A tampinha vai ficar assim. Vou baixar um pouco do lume. E vamos lá esperar, acho, por aí uns 10 minutos. Tá, já está. Eu vou tirar, vou tirar essa folha de louro e vamos servir pra comer. Nós vamos comer com arroz, mas pode-se comer com banana cozida. E, ou confus, né? O que a pessoa quiser, né? Então, já está. É isso só que eu queria partilhar com vocês. Obrigada por assistirem. Deus abençoe a todos vocês. Um beijo. Tchau e até a próxima.